A entrevista do mês de dezembro do Terras de Gaia é com o Presidente da Câmara Municipal de Gaia, Dr. Eduardo Vítor Rodrigues, que entrou recentemente no último ano de mandato. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues, obrigada por esta entrevista. A ideia com que eu fico dos seus primeiros três anos de mandato à frente da Câmara Municipal de Gaia é que tenho uma gestão muito mais virada para as pessoas do que para o botão. É um ponto de honra? Bom, em primeiro lugar, eu diria que tenho uma gestão, porque aquilo que encontrei em alguns domínios estava longe de ser um modelo de gestão. Era um modelo assente numa lógica muito imediatista, a meu ver excessivamente despesista, levando à Câmara Municipal a uma situação que todos hoje conhecem, e era sobretudo uma gestão que eu julgo que eu me tentei distanciar até de ponto de vista simbólico, embora reconhecendo muitos méritos daquilo que foi feito e foi assim que fui eleito e continuo a achar que nos últimos 16 anos foram feitas muitas coisas positivas, porque acho que é assim que tem que ser. Eu não tenho nenhum complexo de inferioridade, eu não vivo angustiado por carinhos externos, não necessito de gente bajuladora à minha volta e, portanto, de alguma forma tentei demonstrar que é possível fazer as coisas em função do que as pessoas necessitam, mais do que em função de um gabanço, de uma demonstração de elevação de autoestima, de um betão que serve mais quem inaugura do que quem dele depois beneficia. Por isso, em primeiro lugar, eu acho que tive uma gestão, ou seja, o município passou a ter um conjunto de atos que são verdadeiros atos de gestão, a meu ver de gestão estratégica, porque não foi apenas a gestão no sentido estrito das contas, foi uma reestruturação organizacional, foi uma reestruturação financeira, foi uma reestruturação das empresas municipais, particularmente as Águas de Gaia que apresentavam um abalo significativo, mas também a Gaia Urbe que tinha um peso, que era a obra de Vila Deste, do ponto de vista da conta, em cima, com débitos acumulados da Câmara, desde o próbita até à própria obra de Vila Deste, ou seja, em primeiro lugar eu fiz uma gestão e nestes três anos essa gestão teve, julgo eu, a particularidade de poder ser feita com uma ampla participação dos cidadãos, dos grupos, portanto cidadãos organizados, mas também dos cidadãos individuais que participaram ativamente na vida do município. Faz questão de ter a educação e a ação social na sua alçada, a proximidade fez com que decidisse melhor nestas áreas? Diria que sim, eu assumi os pelouros por uma razão que em primeiro lugar é uma razão simbólica, porque eu tento ter uma presença muito assídua na generalidade dos pelouros do município e em alguns em concreto que não detenho diretamente. Em bom rigor posso dizer que tenho uma presença e tenho uma atenção muito particular. A gestão de pessoal na Câmara Municipal, não sendo um pelouro que é diretamente do Presidente, é um pelouro que eu acompanho de uma forma muito próxima, porque significa não apenas uma reestruturação organizacional que fomos empreendendo ao longo destes três anos, mas significa também a criação de um espírito de liberdade, de um espírito de arranjamento, de motivação dos funcionários, que para mim era particularmente importante fazer. Na educação e na ação social, eu diria que a vontade de assumir os pelouros teve mais que ver com o facto de querer assumir as consequências, particularmente as perversas, de alguns atos de ruptura que no início do mandato foram assumidos. E estou a referir-me em particular... A reestruturação das AECs? E dos ATLs em Vila Nova de Gaia, sim. Esse era precisamente o assunto que ia colocar a seguir. A reestruturação das AECs teve alguma resistência inicialmente, mas julgo que hoje esteja completamente cimentada. Voltaria a repetir esta reestruturação, Presidente? Olha, o que lhe posso dizer, mais do que voltaria a repetir, é que hoje acho que é irreversível. Eu tenho a impressão que as resistências iniciais eram muito justas, as pessoas tinham muitas razões para desconfiar do que nós estávamos a fazer, não porque tinham razões objetivas para desconfiar, mas porque tradicionalmente o município se tinha aliado deste problema e tinha de uma forma às vezes muito cega, entrega a gestão às associações de pais, o que quando existem é absolutamente excelente, nada a dizer, mas a verdade é que nós tínhamos mais de 50% das escolas de Vila Nova de Gaia sem associações de pais. O que significava automaticamente excluir essas escolas de um projeto pós-escolar de ATL, de atividades extracurriculares. Significa que essas escolas estavam à deriva? Não, significa que por razões muito diversas, que às vezes têm que ver com o tecido social, local, outras vezes têm que ver, olha, com algumas sortes, porque nós já tivemos escolas com associações de pais muito pujantes e passado esse ciclo caem associações de pais e depois é muito difícil fazê-las ressurgir, também já tivemos o contrário. Bom, portanto, o que nós não poderíamos ter era um programa que se pretendia universal para os 15 mil alunos de Vila Nova de Gaia e que fosse ao mesmo tempo um programa que só cobrisse parcialmente o município em função de ciclos de existência das associações de pais. Portanto, aquilo que nós entendemos foi, em primeiro lugar, assumir claramente este diagnóstico. Depois havia um segundo problema, para o qual algumas associações de pais estavam claramente chamadas, mas que não tinham ainda uma consciência absoluta. É da questão fiscal, porque a maior parte das associações de pais estava a gerir numa base, entre aspas, se eu posso dizer assim, de recibo branco, sem uma contabilidade organizada, o que poderia, a prazo, significar um problema muito sério para as próprias instituições. E o modelo que nós definimos foi um modelo que já existia em Oliveira de Douro, aliás, começado enquanto eu próprio era presente de Junté em Oliveira de Douro, um modelo que passava por uma relação muito forte dos agrupamentos das associações de pais com uma entidade gestora que não queria que fosse o município numa fase inicial. E, portanto, avançámos todos, desta forma experimental, com o apoio na origem de um conjunto de 16 IPSS, neste momento um conjunto de 10 IPSS, a que se somam as três que tratam também da área da deficiência em concreto. É por isso um projeto que eu hoje acho que faz parte da vida social do Conselho e do qual eu me orgulho. Um projeto que, curiosamente, hoje custa menos do que custava no tempo anterior da relação direta com as associações de pais e em que as associações de pais têm esta tranquilidade de poderem ficar libertas para uma série de outros domínios que são verdadeiramente os seus e libertas desta burocracia, que é a gestão de pessoal, das remunerações, etc. E encontramos, e gostava de dizer isto de uma forma muito clara, encontramos um grupo de IPSS de 16 numa primeira fase, de 10 mais 3 numa segunda fase, encontramos um conjunto de IPSS que aderiram a este projeto sem pedirem um cêntimo em troca. Ou seja, aquilo que elas estão a fazer é gerir o GAIA para demais no contexto de cada uma das escolas e agrupamentos, não têm, como se diz, um FII ou um OVRED, o que recebem dos pais mais a compartilhação do município é o que gastam e fazem-no porque eles fazem parte, as IPSS fazem parte de um núcleo de privados que eu diria que é dos bons privados, os privados da economia social. Presidente, este modelo do GAIA para demais é perfeito ou ainda há arestas a limar? Não, há arestas a limar, neste momento há uma aresta a limar, que limámos aliás no último mês de novembro, porque eu não posso esconder que nós começámos numa base que era uma base de um compromisso entre todos, era o compromisso de experimentar. Nas ciências sociais e a política de alguma forma bebe muito dos contributos das ciências sociais, nós temos que ter a coragem de experimentar e a coragem de experimentar é ensaiar convicções que são muito profundas, mas que estão sujeitas ao embate com a realidade e à correção e ao erro e tivemos de facto necessidade de fazer muitos ajustamentos. Este período experimental de dois anos permitiu-nos sedimentar o modelo, abrir um processo de discussão pública de um regulamento que demorou cerca, quase um ano a ser fechado, que é um regulamento que sistematiza muito do que é este modelo, que é um regulamento único no país, porque este modelo também é único no país, mas é também, até porque não existe desta forma universal e mais lado nenhum, tirando um caso que é o caso de Setúbal, muito parecido, mas com diferenças ainda assim acentuadas, e avançámos para um regulamento novo, final, participado por todos, aprovado no Conselho Municipal de Educação, e que numa etapa seguinte vai dar origem a um procedimento concursal, aí sim em que cada um vai ter que apresentar condições concretas e o município vai progressivamente autonomizando o funcionamento da sua própria jurisdição. Agora, uma coisa é certa, eu não abdicarei, dentro do quadro da lei, eu não abdicarei de priorizar as IPSS como as instituições prioritárias para este tipo de serviços, porque eu sei que não faltam privados aí com vontade de participar, mas acho que encontramos um grupo de gente, ora ligadas às paróquias, ora ligadas à sociedade civil organizada desde há muitos anos, encontramos um conjunto de gente muito receptiva e que tem trabalhado muito bem. Presidente, ao nível da ação social, foi uma bandeira do seu antecessor, Dr. Luís Filipe Menezes, acabar com as barracas em Gaia, mas ainda há ciganos a morar em Grijó. Já fez alguma coisa para acabar com aquele acampamento improvisado? Sabe que acabar com as barracas em Gaia, dito dessa maneira naquela altura, era muito fácil dizer, porque era verdadeiramente apenas assumir aquilo que já estava a ser feito pelo Poder Central, que era o abrigo do programa PER, financiar os municípios para a construção de habitação social. Alguns municípios fizeram isso muito bem, fizeram isso numa lógica que foi uma lógica menos concentrada, menos de bairro social. Outros municípios fizeram isso muito mal, fizeram isso numa lógica de construção em altura, fizeram isso numa lógica de guetização de comunidades muito especiais, que precisam de um trabalho de acompanhamento social muito forte. Não, a verdade é que nestes três anos não me consta que tenha havido nenhum programa de financiamento para realojamento. O que nós estamos a fazer neste momento é gerir o parque habitacional que temos, acrescentar-lhe um modelo de apoio social ao arrendamento, mas ao mesmo tempo encontrar com os responsáveis nacionais soluções muito concretas para problemas também muito concretos. O problema da etnia cigana em Grijó, um acampamento que tem, posso dizer, décadas, é um problema que tem uma solução, que tem que ter uma solução, que passa pela relação com as infraestruturas de Portugal, com a própria Brisa e uma solução, portanto, partilhada com o Poder Central. A verdade é que quando eu tomei posse, em outubro de 2013, estávamos todos, julgo que sem exceção, com a expectativa de que 2014 seria o reinício de um ciclo de investimento, de um ciclo de financiamento comunitário, que era o programa comunitário, de apoio comunitário 2014-2020. A verdade é que estamos no final de 2016 e começaram agora a abrir os primeiros regulamentos. Não estivemos parados, estivemos a trabalhar em projetos, em candidaturas, mas a verdade é que não tivemos a sorte de usufruir dos montantes absolutamente extraordinários que os quadros comunitários entregaram aos municípios durante os últimos anos e do qual, no meu caso concreto, ainda não posso dizer que tenha percebido nenhum dinheiro escorreito a vir para o município e não é por falta de iniciativa do município, é porque os regulamentos ainda nem sequer começaram a abrir. Passando às finanças e à economia do Conselho, quando chegou em outubro de 2013, disse que era preciso levantar o pé da gula fiscal. Hoje, essa gula já não existe? Existe ainda um bocadinho, claro que sim, mas eu também acho que é justo dizer que levantámos o pé da gula fiscal, ou seja, o município de Vila Nova de Gaia apresentava uma situação muito especial. Tinha o imíno máximo, na taxa máxima tinha uma fatura de água que estava muito sobrecarregada, mais do que pelo preço do metro cúbico de água, estava sobrecarregada pela taxa de resíduos sólidos e pelo impacto da taxa de resíduos sólidos na fatura e, portanto, sentia-se esse aperto no contribuinte, no Conselho, percebia-se porquê que isso acontecia. Acontecia porque o município estava numa situação económico-financeira muito problemática e, portanto, percebia-se de alguma forma essa solução. Aquilo que eu tentei demonstrar, quando tomei posse e quando disse essas palavras, é que tentei demonstrar que era possível, ao mesmo tempo que se reduzia o passivo municipal, desonerar gradualmente os munícipes. Logo no primeiro ano diminuímos em 8% o IMI, em 6,5% a taxa de resíduos sólidos na fatura de água. Repetimos o modelo este ano para 2017 com uma redução de 1,1% no IMI e a incorporação de um aumento que significa cerca de 10% da fatura de água, que não se repercutiu no cidadão, foi endogeneizado pelas próprias águas de Gaia, o que significa, na verdade, uma poupança para as famílias. E eu julgo que estamos nesse caminho. Agora, eu acho que também, sem querer parecer excessivamente lento, mas eu acho também que as pessoas percebem que não é possível, em 3 anos, fazer uma inversão radical daquilo que era uma trajetória muito acentuada que vínhamos sentindo em anos anteriores. E repare, não digo isto no sentido de crítica, digo isto no sentido de diagnóstico. Eu acho que hoje o país está farto de grandes vedetas que acham que depois de saírem da vida política tudo acabou e tudo se torna do piorio. E eu não tendo esse pressuposto, também não tenho pressuposto, quando entrei tudo passou a ser perfeito. Mas tenho a humildade e a descrição de não achar que a vida política é o sítio onde eu tenho que exercitar o meu ego e a minha autoestima. Presidente, como disse, a redução da fatura de água e do imposto municipal sobre imóveis foram promessas cumpridas com alguma celeridade. O que é que ainda lhe falta cumprir? Ui, falta-me cumprir muita coisa. Eu gostava. Sabe que às vezes digo que passámos uma parte deste mandato a tratar de questões urgentes. E eu tinha no meu programa de estruturante tratar de questões urgentes e de questões importantes. E algumas das questões importantes que começámos já a tratar, o Gai Aprendo Mais é um deles, é um dos projetos, é um dos programas. O programa Gai A Mais, inclusive, é um outro. Foram programas que nós começámos, de facto, a tentar assumir, mas que eu não escondo que não vamos tão longe quanto gostaríamos, porque ainda hoje estamos numa situação que ainda não é suficientemente estável. Por outro lado, há uma necessidade de recursos humanos. Veja, quando o município assume o programa Gai Aprendo Mais, poderia, em condições normais, tentar assumir a gestão do ATL, das AEC nas escolas, a partir dos próprios serviços municipais. Mas, quando assumimos este mandato, estávamos em violação do limite legal de endividamento. Aliás, já em vários anos anteriores isso acontecia. Uma das consequências de violar o limite legal de endividamento era não poder contratar. Por isso é que há alguns serviços, na educação, na ação social. Olha, os próprios bombeiros sapadores, que tiveram finalmente uma recruta este ano, estávamos impedidos de contratar, porque a dívida não é apenas uma questão de discussão política ou contabilística, é também uma discussão que tem consequências no concreto da vida do município. Para quando? O Parque Empresarial de Base Tecnológica em Sandim? Olha, mais do que um parque empresarial em Sandim, que é um assunto que tem uma atualidade forte, sobretudo desde que as novas acessibilidades foram construídas, que alguns desvalorizaram dizendo que eram bons sítios para fazer piqueniques e que eu achei que eram grandes acessibilidades com uma visão de futuro. mais do que o parque empresarial em concreto de Sandim, é que temos que pensar no território como um todo. O território de Vila Nova de Gaia corresponde a 4,5 vezes à área do Porto. Eu, respeitando muito todos os outros conselhos, estou absolutamente persuadido de que, se tivermos um programa forte, até fiscalmente forte, de atratividade de empresas, nós teremos capacidade para sermos um concelho muito amigo das empresas e muito amigo do investimento. Isto faz-se, naturalmente, com o Parque Empresarial de Sandim, mas faz-se com um conjunto de medidas de largo espectro, onde se incluem reforços de investimento em incubação de empresas, como hoje se diz, empresas até mais pequeninas, como startups em áreas tecnológicas, mas não só. E faz-se também com algumas iniciativas que eram impensáveis há uns anos atrás em meio urbano, como, por exemplo, iniciativas de agricultura biológica, e quando digo meio urbano, refirmo ao Conselho como um todo, sabendo que, mesmo em meio urbano, isso é possível, como demonstra, aliás, o cantinho das aromáticas. Portanto, eu julgo que temos aqui que olhar para este processo como um processo um bocadinho mais alargado. O que eu me predispus a fazer foi, com o apoio de algumas entidades externas e de alguns dos recursos humanos internos, a fazer, se me permite este relativizagero de palavra, a fazer um masterplan de Vila Nova de Gaia para a atratividade económica. E eu julgo que, a partir daí sim, nós poderemos passar a ter no município um elemento de atratividade económica suficientemente forte. No presente da Câmara, um agente, um diplomata económico, alguém que vai lá fora, fora do Conselho ou fora do país, tentar buscar novos investimentos, ou então que crie condições para que se mantenham e se reforcem os investimentos que já cá existem. E eu julgo que temos algumas coisas que podemos apresentar, como a reativação da cerâmica de Valadares, a localização da Grand Vision, e depois alguns setores que eu não desvalorizo. A área comercial, mesmo a área comercial grossista, é uma área comercial que nós temos que valorizar, porque também cria emprego, e se for boa, é ela própria também um fator de crescimento. Presidente, posso depender pelas suas palavras que a zona industrial de Sandim avançará quando houver empresas interessadas em alojar-se lá? Sim, aí por natureza sim, mas o que nós estamos a tentar fazer é o contrário, nós estamos a tentar é criar as condições de atratividade e de, se me permite a palavra, até de diplomacia, para que as empresas para cá venham, porque nós não podemos ficar parados, impávidos e serenos, à espera que alguém resolva lá localizar-se, porque numa zona industrial que começa do zero, ou nós somos capazes de apresentar um plano um bocadinho mais integrado e onde várias variáveis estejam em jogo, ou então vai ser sempre muito difícil ter a primeira a localizar-se, que depois reboco uma série de outras tantas. Portanto, aquilo que nós temos que pensar é num programa integrado que signifique um conjunto de investimentos um bocadinho mais alargados do que o primeiro que lá se localize, porque eu julgo que, nas atuais circunstâncias, vai ser muito difícil encontrar um ator isolado que lá se localize. Doutor Eduardo Vítor Rodrigues, estava à espera da aprovação por unanimidade do Orçamento para 2017? Por unanimidade dos presentes junta e na Câmara Municipal, com apenas um voto contra, eu sinceramente estava. Sei que parece presunçoso dizer isto, mas se vir nos anos anteriores, já tínhamos seguido muito esse caminho. Mas o mais importante para mim não foi a unanimidade dos presentes junta, nem foi a votação relativamente esmagadora que ocorreu quer na Câmara, quer na Assembleia Municipal. O mais importante de tudo é que nenhum dos presentes junta teve, se me permite o termo, uma pistola na cabeça para votar. Não houve chantagem, não houve assédio, não houve permuta de voto a favor, senão não te faço a rua, não te faço o equipamento que pediste. As obras que estão neste momento previstas no Plano e Orçamento para 2017 já estão no terreno, a maior parte delas, e aquelas que não estão, curiosamente, não são sequer das freguesias, diria, da oposição. Por isso, para mim, o que mais importante aconteceu foi a demonstração desta liberdade de pensamento que foi possível dar, em vez da instrumentalização que às vezes na política tantas vezes acontece, não és dos meus, estás contra mim. E eu acho que esse foi o grande salto que foi possível dar. Um diálogo respeitoso e não instrumental com os presentes junta, um diálogo com os vereadores, com todas as forças políticas, muitas delas mantendo, ou algumas delas mantendo, níveis de assertividade muito fortes. Incorporámos alguns dos contributos que nos foram dados. Agora, não posso deixar de notar como curioso que algumas forças políticas que estiveram na gênese das dificuldades que hoje o município apresenta do ponto de vista económico-financeiro, queiram que de repente se faça tudo num estalar de dedos sem o quadro comunitário. Mas eu julgo que sobretudo o clima político que se instalou no município, esse sim orgulha-me. Porque o clima do medo, o clima do presidente que se aborrece, dá um morro na mesa e fica chateado e deixa de atender o telefone, ou manda parar uma obra, eu acho que esse clima não é bom para o poder local. é saudável o ar que se respira no meio político em Gaia, neste momento? Eu julgo que sim, eu não tenho nenhuma razão para estar triste, sobretudo quando me comparo com outros casos. Eu acho que o município fez opções muito claras. Há uma lógica de continuidade em muitos domínios, há uma lógica de ruptura noutros, que eu julgo que é absolutamente normal, um estilo que eu julgo que é um estilo de descrição. As pessoas hoje não têm que ver no presente da Câmara uma vedeta mediática e fémera, têm que ver no presente da Câmara um cidadão comum com uma vontade muito grande de servir, com uma vontade muito grande de fazer as coisas bem, de fazer as coisas com honestidade, de tratar bem o dinheiro das pessoas. Não têm que ter propriamente um ator de cinema a presente da Câmara, mas têm que ter alguém em quem confiem. E eu julgo que esta nova geração de políticas públicas de âmbito municipal tem muito feito surgir atores dos mais variados quadrantes que personificam muito isto. Julgo que a própria forma como nos relacionamos com municípios vizinhos, com o Porto, por exemplo, a excelente relação com o colega Rui Moreira ou com o Guilherme Pinto, numa lógica que era uma lógica de complementaridade entre municípios e não de guerrilhas pessoalistas, é uma lógica que me orgulha e que de alguma forma mostra que estamos perante uma nova geração de políticas e também de políticos. A selagem do aterro sanitário de Sermonde foi uma das suas bandeiras. Para quando a selagem definitiva? Nós não podemos nunca perspectivar uma selagem definitiva porque há ali um processo que é um processo agora de manutenção do aterro à custa da necessidade de abastecimento da CVO, da Central de Valorização Orgânica. Agora, o que nós podemos é garantir que o pouco lixo doméstico que chega ao aterro é lixo de consolidação daquele que é neste momento a estrutura do aterro. Ou seja, ele não crescerá. A verdade é que face àquilo que foi perspectivado no início do aterro de Sermonde em termos de volume de lixo a colher foi amplamente ultrapassado. E, portanto, aquilo que nós tentámos fazer foi agilizar o mais possível dentro do quadro das nossas competências a abertura do aterro de Canedo que está em funcionamento e hoje temos em Sermonde eu diria a CVO funcionar, a manutenção do aterro naquilo que é necessidade de manter um aterro que tem uma componente de lado vivo entre aspas porque há ali um movimento físico mas há também ali um movimento químico que é preciso ir salvaguardando portanto o aterro nunca encerra definitivamente nos próximos anos mas sabemos que para lá já não há acumular de andares de lixo muito para além daquilo que era o estudo de impacto ambiental inicial. Presidente, para aquela zona do aterro de Sermonde está previsto um parque de lazer, não é? Sim, é verdade. Em que é que consistirá esse parque de lazer? Para bem, nós justamente partimos para esse projeto com uma grande abertura de espírito porque o estudo que para lá existia que é um estudo que tem alguns méritos choca com algumas especificidades do aterro como sabe o aterro até pela sua especificidade de aterro de lixo doméstico que em muitos casos é compactado sem nenhum tratamento prévio ele tem efeitos químicos que implica às vezes pequenas explosões pequenas enfim há ali a formação de metano que significa também uma necessidade de controle de aterro e portanto o próprio parque não pode ser o dia seguinte do encerramento do aterro tem que ser tem que haver aqui um tempo como houve aliás com feita a comparação abusiva mas com a lixeira de Vila Arden Dorinho há aqui um tempo que é preciso que seja um tempo de progressiva selagem e de resolução dos problemas que acaba por existir no momento final do próprio aterro mas eu acredito que nós agora pegámos no estudo anterior era um estudo com virtualidades mas que nós queremos reconverter a primeira vontade é que seja um espaço verde de lazer de frequência que não seja tanto um espaço desportivo e depois vamos discutindo com os técnicos a forma de em segurança termos ali uma boa resposta para a comunidade local Presidente recentemente veio ao público que uma inundação distribuiu grande parte do processo da Gaianima que vai levar ao julgamento os gestores daquela empresa já extinta estavam numa sala do arquivo municipal selada por ordem do tribunal que comentário lhe merece este facto? não comento grande coisa apenas até porque como diz e bem aquela sala estava selada à ordem do tribunal e estão lá e está lá o arquivo físico em papel aparentemente aconteceu o que aconteceu reportámos o assunto à polícia judiciária pedimos que se fizesse uma análise do que aconteceu agora uma coisa é certa as coincidências ou os azares que possamos ter estão devidamente salvaguardados porque não há lá documento nenhum em papel que não esteja digitalizado e guardado em mais do que um sítio e naturalmente como não podia deixar de ser devidamente reservados portanto vamos aguardar o que as autoridades não haverá consequências negativas não este processo é um processo que eu julgo que vale a pena que chegue ao fim eu tenho enquanto presidente de Câmara uma noção muito clara da minha gestão eu sou o responsável sobretudo pela estrutura municipal mas sobretudo pelas empresas municipais claro que a Câmara Municipal é por natureza a instituição a que eu presido mas eu não me desresponsabilizo do que acontece nas empresas municipais porque como toda a gente sabe as empresas municipais são detidas a 100% pela Câmara Municipal e por isso as empresas municipais merecem o maior dos cuidados a maior das atenções as águas de Gaia a Gaia Urbe neste caso concreto a Gaia-Nima merece-me a maior das atenções porque eu fui capaz de encerrar a Gaia-Nima de internalizar a Gaia-Nima na Câmara Municipal os seus funcionários a grande parte deles as suas funções sociais desportivas culturais sem grande rebuliço com grande respeito pelas pessoas e sinto sinceramente que é por aí que devemos ir todo o dossiê todos os processos tinham que estar em mais do que um sítio até para eventuais azares ou casualidades como aquilo que terá acontecido O Presidente Gaia apresenta-se hoje de uma forma muito diferente acredita que são só os gaianenses que a veem desta forma ou atualmente o Conselho também é visto com outros olhos a nível nacional? Olha, eu tento que seja visto com outros olhos a todos os níveis até a nível internacional nós fizemos um trabalho que eu acho que foi muito meritório na tentativa de passar de um município que muitas vezes era tido como município um município caluteiro para um município de um nome de boa reputação que é muito importante até para atrair os agentes económicos nós fomos capazes ao mesmo tempo de aparecer na lista do anuário financeiro da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas como o primeiro município em termos de redução de passivo mas ao mesmo tempo o terceiro município em termos de volume de investimento o que significa que a redução de passivo não foi feita à custa do não fazer nada ou do não investir passou a ser feita à custa de um investimento inteligente de um modelo de desenvolvimento sustentável e depois com esta libertação de algum do peso da dívida fomos capazes de dar resposta complementar grandes investimentos para o município o Hospital de Gaia com um cofinanciamento do município em 3 milhões de euros as 3 EB23 que conseguimos discutir e aprovar no âmbito do PDCT da área metropolitana do Porto diria a própria linha de metro que eu estou absolutamente persuadido que nos próximos dias semanas terá que ser inevitavelmente assumida como a grande prioridade da metro do Porto portanto eu diria e que vem complementar um trajeto que foi definido ainda em 95 96 portanto eu diria que me orgulho muito do trabalho das grandes obras que têm sido feitas a hora por iniciativa do governo a hora numa lógica de complementaridade. Lembro que o Hospital de Gaia era uma grande prioridade, pelo menos há 20 anos, e saiu do papel neste mandato, mas também tenho muito orgulho das políticas de proximidade, porque eu não acho que seja provinciano tratar do cotidiano das pessoas e da vida das pessoas naquilo que é mais micro. Acho é que o poder local tem que ter esta dupla visão, uma visão dos grandes projetos estratégicos, sendo que para isso tem que ter condições objetivas e tem que criar condições objetivas de financiamento e também olhar para o dia-a-dia dos cidadãos naquilo que é a sua dimensão mais micro ou muitas vezes até mais simbólica, como fizemos com alguns grupos sociais muito concretos e acreditar que é possível trabalhar pelas pessoas no poder local, porque o Estado, o Estado Central já está longe demais do cotidiano das pessoas para o poder fazer. Presidente, por quanto mais tempo teremos o Marés Vivas em Gaia? Ele é uma referência no panorama dos festivais de verão, mas não tem sido fácil mantê-lo por cá? Não, tem sido fácil mantê-lo por cá, tem sido discutida a sua localização, como se sabe, o Marés Vivas é um dos exemplos que eu dou e tenho muitos outros para mostrar que não assumi a Câmara Municipal numa lógica de comigo, antes de mim não havia nada e comigo é que tudo vai acontecer de bem. Eu julgo que aquilo que era bom era para manter e foi o meu compromisso, o Marés Vivas era um desses exemplos, houve muitos outros, eventos, investimentos que foram mantidos porque eram bons, porque eu acho que as pessoas estão à espera hoje dos políticos que digam não que tudo que está para trás está mal ou não que tudo que vem para a frente vai ser um desastre, mas que a história é isto mesmo, é feita numa lógica de alguma diacornia e portanto a cada etapa nós acrescentamos algo mais à história que os outros fizeram e algo melhor à história que os outros também ajudaram a fazer. O Marés Vivas é um grande festival que eu sempre assumi e queri manter, a localização que ele sempre teve depois de ter saído da zona ribeirinha, do Arinho do Oliveira de Douro, foi a Praia do Cabo de Deu, a zona do Cabo de Deu, é uma zona que tem um licenciamento obtido em 2008, 2009 e sempre que se põe a hipótese do início da construção, põe-se a hipótese do local do Marés Vivas. Nós o ano passado discutimos muito a questão do Val de Sampaio, sabendo que estávamos a discutir uma zona que não interferia diretamente, não entrava na zona de reserva natural do Estuário do Douro, entretanto foi possível manter o Marés no mesmo local. Outrogámos com o professor Sidónio Pardal, talvez o mais reputado arquiteto paisagista do país, um plano de um parque urbano maior da área metropolitana do Porto para o Val de Sampaio, que neste momento se torna incompatível com o Marés Vivas. Julgo que este ano de 2017 vamos ainda ter o Marés Vivas no mesmo sítio e depois temos que encontrar uma solução alternativa que poderá passar por dois ou três espaços que mantenham a integridade e a identidade do próprio festival. Voltará o Marés Vivas ao Arinho do Oliveira de Douro? Não diria isso. Não é muito fácil, até por razões de segurança, para o início, numa lógica experimental, eu admito que isso pudesse ter sido feito no início. Neste momento o festival já adquiriu uma relevância que não é compatível com esse tipo de espaços, que ainda por cima são espaços, era o areal de verdade, do Arinho do Oliveira de Douro. Eu julgo que temos outros espaços alternativos, a própria Serra do Pilar é um deles. Na Orla Marítima temos um ou dois potenciais espaços. Certo, certo é que nós queremos manter o Marés Vivas em Vila Nova de Gaia, porque tudo aquilo que nós fazemos pelo Marés Vivas, estou convencido que o Marés Vivas faz mais pelo Conselho, em termos de investimento e de divulgação da nossa marca e de internacionalização da nossa marca. Presidente, lançamos a 12 leitores do jornal Terras de Gaia o desafio de pedirem desejos para 2017. O que é que gostariam que melhorasse no Conselho em 2017? Estamos a pensar em colocar cada um desses desejos por mês durante o próximo ano. Está receptivo para esse desafio? Estou receptivo, claro que sim. E para pôr algumas medidas em prática? Claro que sim. Eu devo dizer, independentemente de saber em concreto quais são os desafios, eu devo dizer que não tenho tido peijo em me deslocar, já vamos na terceira presença aberta, em deslocar-me a todas as freguesias e quando digo todas as freguesias estou a referir mais 24 freguesias e em não apenas falar, mas também ouvir. E ouvir muitos dos contributos que nós temos incorporado na nossa ação municipal, no nosso plano de atividades e na nossa ação cotidiana. Eu julgo que também tem sido isso que nos tem credibilizado, porque a ideia de que os políticos, depois de serem eleitos, são uns sabe-tudo, os donos da verdade, um quer-iposso e mando, esse tempo está ultrapassado. Eu julgo que as pessoas hoje precisam de alguém que saibam que dialogam com elas. Ao mesmo nível, eu não tenho necessidade de me sentir superior aos outros só porque fui eleito presidente de Câmara. Também não me sentirei inferior a ninguém, mas julgo que neste patamar de diálogo entre pares, temos conseguido contributos extraordinários para a vida do município e a gestão do município também beneficia desses contributos que por todo o lado tenho recolhido. Por isso, dos cidadãos de Vila Nova de Gaia, eu só tenho a agradecer tudo aquilo que têm feito. Para já, pelo incentivo que têm dado, porque o modelo de gestão não é exatamente um modelo que eu possa dizer que era tradicional. Estamos num novo tempo, num novo ciclo de políticas, num novo modelo de desenvolvimento. Isso para alguns ainda choca com a ideia do betão e da quantidade de betão projetado no território, mas estamos sobretudo perante um novo modelo de fazer política que está a dar bons frutos em Vila Nova de Gaia, está a dar frutos no Porto, está a dar frutos noutros sítios, até governados por autarcas de nova geração do PSD e de outros partidos. Portanto, isso não é uma questão de partido. Nas vidas locais, nas políticas locais, mais do que os partidos valem as pessoas. As redes sociais têm contribuído para essa maior proximidade com as pessoas? Tem, com tudo o que as redes sociais acarretam, que também têm sido muito utilizadas e julgo que cada vez mais é preciso ter uma atenção muito particular para que as redes sociais não sejam o locus de destilar óbvios, muitas vezes em perfis falsos, que acabam por ser uma distorção dos grandes objetivos. Mas no que me diz respeito a mim pessoalmente, eu tenho recebido, muitas vezes de forma anónima no sentido de forma pessoal e não de forma institucional, muitos contributos, muitos alertas de disfunções do município, que de outra forma não teria hipótese de perceber, porque têm que ver com gestão de rotinas do cotidiano, muitas vezes implementadas e já extremamente enraizadas nos serviços. E depois, numa lógica de algum gradualismo, vamos tentando ajustar o que é possível ajustar e mudar. Pela forma ativa, como vai mantendo o seu perfil no Facebook, presumo que seja uma ferramenta de trabalho. Para mim é sobretudo uma ferramenta de comunicação, de boa comunicação, mas de uma comunicação bionívoca, não é? Portanto, uma comunicação em que nós dizemos o que fazemos, mas estamos muito receptivos a receber críticas, sugestões que sejam relevantes. E eu julgo poder dar muitos exemplos de casos em que o contributo dos cidadãos, que outrora se fazia nas reuniões públicas, praticamente em exclusivo, hoje está muito ao acesso de um telemóvel, ao alcance de um telemóvel que nos faça chegar uma mensagem ou pelo Messenger ou mesmo um comentário no Facebook que nos alerte. Eu não tenho tempo para seguir tanto quanto gostaria, mas aquilo que eu vejo, vejo, e aquilo que não vejo fazem-me chegar e eu tenho uma grande atenção porque acho que são contributos a valer. Como se fosse uma reunião pública. Também tenho que estar disponível para tudo o que vai acontecendo nas redes sociais e que seja menos ortodoxo, mas isso faz parte da vida, não tem problema nenhum. Gostava que o mapa de Vila Nova de Gaia voltasse a contar com 24 freguesias. Com as 24 eu não tenho a certeza porque, não sendo eu o dono da razão e da verdade, julgo que temos que fazer essa auscultação aos cidadãos. O meu ponto de partida é se são sempre as 24. Aliás, eu lembro que, mas sujeito a uma discussão que tem que ser assumida, porque eu até posso admitir que haja casos em que a reorganização possa ter trazido alguns benefícios que é preciso apurar. Acho é que o atual modelo, em alguns casos, está errado. Lembro que assumimos um compromisso municipal, que foi um compromisso quase único no país, em que estando eu na oposição, assumi um compromisso de reorganização do território e de proposta dessa reorganização contra os cânones normais de quem estava na oposição. Que, obviamente, para quem estava na oposição, na altura só fazia sentido lutar pela manutenção integral de tudo, mas não seja por populismo. E o meu entendimento foi, muito simples de perceber, se nós fizermos a proposta a partir de Vila Nova de Gaia, ganhámos a majoração dos 20% que a lei permitia, ou previa, se lavarmos as mãos como pilatos, será a Comissão Técnica, a Unidade Técnica de Lisboa, a fazer a fusão, a reorganização, e aí não temos 20% e em vez de 15, das atuais 15, teríamos 11 freguesias. Eu achei que era preciso coragem. E um político tem que ser também corajoso, mesmo quando está na oposição. E eu abdiquei do populismo para ser corajoso e assumir um compromisso de proposta, que acabou por ser uma proposta há 15. Eu acho que neste momento é preciso avaliar. Mas é preciso avaliar com a tranquilidade que nós não tivemos no momento da reorganização. Portanto, serei absolutamente desfavorável a qualquer alteração que se faça no espaço de meses para pequenos arranjos de caráter eleitoral. Teremos um mandato até 2017 no novo ciclo eleitoral. Eu acho que há condições para avaliar um mandato inteiro, integral, e depois daí tirar as suas conclusões. Se chegarmos à conclusão de que em alguns casos se justifica manter a fusão, que nunca existiu de facto, até porque eu sempre mantive bem claro o meu compromisso de nunca fechar nenhuma junta de freguesia, de manter as 24 juntas, edifícios abertos e a funcionar e financiar as juntas de freguesia para que isso acontecesse e tenha acontecido. Se chegarmos a essa conclusão, muito bem, se chegarmos a conclusões que têm que ter uma componente técnica também de que é preciso ajustamentos pontuais, pois faloemos. Eu não faço sobre isso um discurso populista de temos que voltar às 24 por natureza, porque também acho que isso seria a traiçoar o espírito de diálogo com os cidadãos que vamos ter que ter. Presidente, contamos consigo para as eleições de 2017? Seria muito hipócrita se dissesse, ainda estou a pensar, vou ver, depende, etc. Bom, há aqui duas condições que para mim são claras. Primeiro a minha vontade e eu tenho vontade de continuar. Isso para mim é muito evidente. Não por estar agarrado ao poder, como toda a gente sabe, é o primeiro mandato que estou a fazer como Presidente de Câmara, mas é também o primeiro mandato que estou a fazer como político profissional, entre aspas, porque enquanto cá estiver a tempo inteiro sou político profissional. Tenho a minha vida profissional organizada na faculdade e que é sempre a minha plataforma, digamos, de conforto e de recuo. Estou a gostar muito do que estou a fazer. Acho que mereço a possibilidade de, depois do trabalho de três anos, que serão quatro no final de setembro de 2017, depois deste trabalho de reorganização, de não benefício de investimentos de quadro comunitário, de instabilidade governativa e de grandes dificuldades de crise nacional e internacional que puseram o orçamento de Estado numa situação de rarfação muito grande. Eu acho que mereço, depois de todo este trabalho, por tudo aquilo que foi feito, eu acho que mereço a oportunidade de mostrar também que num segundo mandato somos capazes de ir mais longe num modelo de investimento ainda mais arrojado, mais ambicioso, mas de investimento inteligente e numa lógica de desenvolvimento sustentável. Mas aí há uma decisão que compete aos cidadãos. Há uma segunda variável, que é a variável de eu próprio ter a tranquilidade de olhar olhos nos olhos aos cidadãos e dizer que cumpri o que tinha prometido. E eu tinha prometido várias coisas. Há uma ou outra que estão ainda por resolver, como acontece, por exemplo, com a extensão da linha de metro ao Hospital de Gaia e à Vila d'Este. Está por resolver, e para mim é prioritário que se resolva, para que eu tenha total capacidade de olhar para as pessoas de frente e dizer tudo o que eu me comprometi está cumprido. Está cumprida a obra do Hospital de Gaia, iniciada e agora em fase de arranque da segunda fase. Está cumprido o alargamento do DA1 com as suas duas rotundas, quer do novo acesso aos Carvalhos, quer o acesso aqui a Santo Vídeo. Está, espero eu, cumprido a linha de metro, a extensão da linha de metro, que era um grande desígnio municipal. As três EB23 que negociámos e que na altura, para mim, somando os Carvalhos, são as quatro grandes prioridades de intervenção no plano municipal. Fizemos uma reabilitação de rede viária única nos últimos 20 anos, com investimentos brutais na manutenção da rede interna, que passou muito despercebida às pessoas, exceto aqueles que passam lá. Fizemos uma reabilitação de parque escolar, que valeu mais de 5 milhões de euros na reabilitação de metade do nosso parque escolar. Fizemos grandes coisas nos equipamentos municipais, que recebemos da Gaia-Anima num estado deplorável. Portanto, eu devo dizer que, gerindo o orçamento municipal praticamente exclusivo, sem quadro comunitário, gerindo uma situação de crise municipal e de crise nacional, eu faço um balanço, agora passo a vaidade, mas eu faço um balanço muito positivo do trabalho desenvolvido. Acho que podia ter feito mais se as condições objetivas também fossem diferentes. E acho, sinceramente, que no quadro daquilo que, para mim, são as novas políticas municipais, o novo modelo de gestão e de desenvolvimento sustentável, mereço a oportunidade de um segundo mandato para mostrar que aquilo que alguns chamam ambição numa lógica de sufraguidão, eu sou capaz de pôr em prática como ambição numa lógica de desenvolvimento sustentável e de investimento inteligente. Numa alusão a esta época natalícia que vivemos, se tivesse-se a oportunidade de falar com o Pai Natal, o que é que lhe pediria? Olha, eu, sem querer ser muito, enfim, muito tradicional numa resposta à la carte, eu pediria paz para mim próprio, para todos, porque eu julgo que o pior que nos pode acontecer é estarmos atormentados no nosso dia a dia pelos múltiplos problemas que nós vivenciámos e vemos os outros vivenciar. Os dias mais tristes para mim são sempre os dias de atendimento aos munícipes, onde nós temos, normalmente, perguntas e questões e problemas para resolver muito específicos, que têm que ver com habitação, com emprego, com a desestruturação familiar, com problemas de pobreza, e esses dias são dias muito complexos, e em que nós saímos muitas vezes ao fim do dia ou à noite da Câmara com aquela sensação de eu não vou conseguir mudar isto tudo. E eu julgo que até para termos esse rojo que cada dia é preciso para fazer mais e melhor, precisamos de alguma paz, e eu acho que essa paz, percebida num sentido muito lato, pode ser o grande desígnio para todos. Se o país viver em paz consigo próprio, se o país viver em paz, vivermos em paz uns com os outros, eu julgo que criámos laços mais fortes e um país mais coeso, porque a coesão não é apenas enriquecer os mais pobres um bocadinho, a coesão não é apenas uma variável económica ou salarial, a coesão é também um estado de espírito, um conjunto de representações subjetivas. Eu acho que temos todos que colaborar para isso. Em muitos casos isso faz-se pelo silêncio. Eu tenho visto, lido e ouvido algumas coisas e a melhor forma que eu tenho de manifestar a minha paz é o silêncio. Noutros casos faz-se por uma palavra de motivação, de motivação a quem mais precisa. Noutros casos faz-se por ações e eu acho que as minhas ações nestes três anos, pelas quais eu me afirmo, porque nós somos palavras, mas somos sobretudo exemplo, as minhas ações são coisas que me orgulham, embora possam não ser coisas que me permitam pôr num pedestal no qual eu nunca quis estar e nunca quererei estar. Presidente, durmo todas as noites com o sentimento de dever cumprido? Durmo todas as noites sempre a pensar no dia seguinte. Faço uma pequenina avaliação sempre das minhas ações. A cada dia avalio-me muito, temos reuniões de equipa onde nos avaliamos uns aos outros de uma forma muito aberta, muito crítica, mas quando me deito, deito-me a pensar no dia seguinte e com a aprendizagem do dia anterior fazer sempre melhor no dia seguinte. Não vivo de Lamúrias, acho sinceramente que o município de Vila Nova de Gaia, neste quadro de desenvolvimento e de investimento, é um município que se deve orgulhar de si próprio, deve-se orgulhar de um património que temos e que devemos aprofundar, mas deve-se sobretudo nortear por princípios de bom senso, de tranquilidade, de uma exuberância contida. O município precisa de alguma exuberância para se afirmar, mas de uma exuberância coletiva e não de uma exuberância que às vezes se confunde com uma certa vaidade excessiva de cada um e eu, pela minha parte, acho que a melhor forma de ultrapassar essas tentações é trabalhar em equipa, trabalhar de uma forma muito ativa e trabalhar muito, que é o que eu acho que tenho feito. Presidente, para finalizar, pedia-lhe que deixasse uma mensagem a todas as pessoas que seguem o nosso projeto Terras de Gaia? Bom, este é um projeto recente que, na verdade, enquanto o Terras de Gaia é um projeto recente, mas é também verdade, que tem raízes muito fortes em projetos que se iniciaram, em concreto na freguesia dia 20. Eu julgo que o Terras de Gaia pode bem significar aquilo que, a uma escala micro, corporiza ou se corporiza no conceito de desenvolvimento sustentável e de investimento inteligente. gradualismo nos investimentos, garantem resolução de problemas, garantem sustentabilidade nos investimentos, garantem aperfeiçoamento constante e há muitos outros casos de projetos e de investimentos que começam a todo gás e que normalmente acabam a bater na parede ou a cair no precipício. Eu julgo que a vossa forma tranquila, dedicada, discreta, muitas vezes, de ir fazendo o trajeto que começou há muitos anos com o Notícias Dia 20, faz com que hoje se afirmem com esta tranquilidade de terem chegado há pouco tempo e de toda a gente achar que já cá estão há muito tempo. Não porque estejam há muito tempo, mas porque acham que, de facto, vocês têm futuro. E a mensagem para os nossos espectadores? Uma mensagem de um grande Natal é o que eu desejo a todos, nas pessoas da vossa equipa, um Natal muito feliz para os gaianças, um Natal feliz para o mundo. Eu acho que o mundo está particularmente abalado e precisa de muita paz e de muita tranquilidade e um ano de 2017 que seja muito tranquilo. Para mim, apesar de ser um ano especial, porque é um ano eleitoral, é um ano em que encaro com a mesma tranquilidade, porque nós, quando fazemos as coisas com o sentido de dever, com o sentido da consciência tranquila, só temos que encarar o futuro com tranquilidade. Obrigada, Presidente. Já me fiz também um Feliz Natal e um excelente 2017, assim como a todas as pessoas que nos seguem. Obrigada por estar connosco. Um Feliz Natal e um 2017 extraordinário.